O impacto na governança dos países, dos estados, dos municípios, na iniciativa privada, no emprego, na atração de investimento, acho que é uma pauta muito bem elaborada e muito importante. O artigo do presidente Fernando Henrique, ele diz o que temos repetido. O nosso compromisso é com as reformas, nós temos uma agenda reformista importante, aliás, todo o debate aqui é sobre as mudanças. Nós vivemos tempos de mudança, de velocidade das mudanças, é importante ter uma agenda de reformas que permita ao Brasil crescimento, emprego, renda, qualidade de vida para a população. Então, participar ou não de governos depende do presidente e depende dos próprios representantes que participam do governo. O nosso compromisso é com o Brasil, com as medidas de interesse da nossa população.